Criticou o Cariani quando ele fez aquele projeto do Serjango, do Adil Gentili e tal. Ah, tá pelo hype, mano, foda-se. Ele tá atraindo gente nova pra musculação, é bom pra todo mundo. Academia mais cheia, mais pessoas saudáveis, pessoas vivendo melhor. Desça o cacete na galera da Maromba porque, e volto a dizer, é um ego monstruoso e a maioria passa coisas que não vai funcionar pra galera. Preço tá salgado e tal, eu acho salgado. Porra, Gorgonoide, 99 prata por mês tá salgado, porra. Pra isso tudo, pra tu ter treino por um ano, o público do Marcelo Brigadeiro e do Nando Moura é pessoa leiga. Então, eu vou ser muito honesto com você aqui, se você é leigo total e tal, e fizer um, comprar um curso desse, eu? E se você seguir o que tá aqui? Opa, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, vamos lá. O Karma chegou, a verdade que você ficou falando, ó, Flopinho. Obrigado, obrigado, Flopinho. A gente sempre agradece quando os idiotas vêm aqui pra iluminar a nossa tarde. Quando o idiota ainda manda dinheiro, aí, porra. Ó, Flopinho, love you. A verdade, o Karma chegou, a verdade que você ficou falando mal de uma coisa que agora quer vender. Você sempre falando da Maromba, desmotivou as pessoas, e agora vem com a promessa de um ano de AKD em dois meses. É, Flopinho, tu é burro mesmo, Flopinho. Vamos lá, Flopinho. Vou voltar a uma coisa que sempre repito aqui. Todo idiota e todo burro fala sobre o que não entende, né? É, fiquei falando mal de uma coisa que agora eu quero vender. Eu falei mal de atividade física? Eu já falei mal de atividade física alguma vez? Se eu vivo de atividade física, se a atividade física salvou minha vida, se hoje eu tenho 41 anos e eu tenho certeza que eu tenho a saúde, a vitalidade, e a virilidade muito maior do que a sua, é por causa da atividade física. Eu nunca falei mal de atividade física. Você sempre falando da Maromba. Sim, aí eu falei mesmo. Desço o cacete na galera da Maromba, porque, e volto a dizer, é um ego monstruoso e a maioria passa coisas que não vai funcionar pra galera. Se eu tomar a quantidade de droga que essa galera toda usa, eu vou pegar esse celular e vou ficar erguendo aqui, eu vou ficar grandão. Aí eu vou falar pra tu erguer. Aí vai ter um monte de babaca erguendo o celular que não vai ter resultado. E a galera que passa mesmo conhecimento de qualidade, eu não vi ninguém abordar pro lado do atleticismo. Eu vejo todo mundo abordar como é que tu foi grandão e o caralho voltada para fisiculturismo. A pegada da sua melhor versão não é fisiculturismo, é qualidade de vida, qualidade de vida. Fisiculturismo tá pra lá, qualidade de vida tá pra cá. E é pra não dizer que eu tô criticando o fisiculturismo. MMA, luta, arte marcial, luta profissional está pra lá, qualidade de vida é pra cá. Atleta, profissional está pra lá, atividade física está pra cá. Então, essa plataforma é voltada para atividade física, de uma forma a te dar qualidade de vida, saúde física, mental e emocional, tá? Eu nunca vi ninguém abordar isso do jeito que eu tô abordando, tá? Principalmente voltado pra saúde mental. E aqui você fala, é... Desmotivou as pessoas. Tem dois anos que eu pergunto em todo vídeo meu. Já treino hoje? Já treino hoje? Já treino hoje? Eu incentivo as pessoas a treinar. Mas como você é burro, você não sabe disso. Tá? Então fiz a minha pegada. E trazer a barra na parte superior. Ó, pessoal, vou ser muito honesto com vocês aqui. Como eu falei, não tô vendendo porra nenhuma, não tem link nenhum de venda aqui. E provavelmente eu vou pedir meu dinheiro de volta não, porque o produto não é bom. Vai pedir o caralho. Para de ser pilantra. Pede não. Ah, você... Tá rico? Enfim, vou pensar o que eu vou fazer. Deixa de ser filha da puta, Gorgonoide. Tu tá rico, tu tá com 18 academias aí, cara. A tua rede de academia só tá perdendo pra Smart Fit hoje no Brasil. Tá com dinheiro pra caralho. Construiu uma puta de uma mansão. Eu conheço... Outro dia eu tirei foto com um cara que ainda falou que é da tua cidade. Meu irmão, falou que tua cidade é monstruosa. Monstruosa. E tu fez tipo banco imobiliário, comprou a cidade toda. Tu vai pedir o retorno do dinheiro? Para de ser pilantra, cara. Mas enfim. Multimilionário. Vamos lá. Vamos falar o que eu penso disso tudo aí. Cara, tem gente que paga mil reais pra ir treinar com o Rossi. Mano, o dinheiro é seu, se faz o que você quiser. Eu, igual eu falei, eu pagaria pra treinar com o Arnold. Eu pagaria pra treinar com o Sibam, tá? Mas por que eu não pagaria pra treinar com o Rossi? Porque eu já conheço o Rossi, pô. Posso treinar com ele de graça, entendeu? E a pessoa pode aproveitar desse momento aí pra aprender muita coisa. fazer marketing, tirar foto com o cara, fazer um vídeo, não sei o que. Às vezes o cara é dono de academia, às vezes o cara tá na consultoria. O cara vai poder falar lá na cidade dele, pô, treinei com o treinador do Rossi. O cara é atleta pro, mano. Vai brigar por vaga no Olímpia. Então assim, cara, eu particularmente aqui, batendo o olho aqui, eu não vou analisar o curso, até porque eu não posso fazer isso. Eu acho que é ilegal os caras me processar. Mas o negócio tá bonito, cara. Tá bonito, parece que tá bem feito. Tá tudo explicadinho, certinho. Lembrando, você tem que lembrar o seguinte também, gente. O público do Marcelo Brigadeiro e do Nando Moura é pessoa leiga. Então eu vou ser muito honesto com você aqui. Se você é leigo total e tal, e fizer um, comprar um curso desse, eu? E se você seguir o que tá aqui, cara, eu tenho certeza que você vai ter resultado. De verdade, tenho certeza que você vai ter resultado. E agora essa parada de oito meses, vai ter resultado em dois meses, em oito semanas. Porra, Flopinho, Flopinho, Flopinho. Meu filho, você tem que fazer, você tem que ter uma capacidade melhor. Se você é editor, legal, o editor tem que entender as coisas pra saber o que ele tá editando. Você não tá entendendo absolutamente nada do meu vídeo, então. Teve algum vídeo meu que eu falei mal do Cariani, da capacidade profissional dele? Algum vídeo? O que eu falo do Cariani? Volto a dizer que tem um ego nas alturas, que me parece ser um cara mau caráter. Porque é um cara que se gaba de ter tomado o emprego do seu melhor amigo. Eu falo sobre o caráter dele. Eu não falo sobre ele como profissional. Pô, o cara é um monstro como profissional. Eu, eu, conhecimento. Eu acho que o Gorgonoide sabe mais do que ele. Eu acho que o Leandro, tenho certeza que o Leandro Twin sabe mais do que ele. O Fernando Sardinha, que o Valdemar Guimarães estão em outro nível. O Cariani tá aqui, o Valdemar Guimarães, Leandro Twin, esse Fernando Sardinha estão lá longe. Lá longe. Que conhecimento. É isso que eu falo. Agora, eu jamais falei que ele não sabe. Pô, lógico que o cara sabe. Lógico que o cara sabe, pô. Tá precisando... Tira a emoção do coraçãozinho. Avalia. Ô, Flopinho, quando você for avaliar qualquer coisa, irmão, você avalia sem emoção. Senão, tu passa vergonha. Obrigado novamente, Flopinho. Antes que você teria em um ano. Isso aí, cara, é relativo, né? Então, você consegue falar que você vai ou não vai. Você fica parado, sem fazer porra nenhuma. Você não vai ter resultado nenhum. Você vai engordar. Você pegar e fazer essa parada aqui e levar a sério oito semanas, eu tenho certeza que você vai ter muito resultado. E se realmente tiver uma equipe, realmente pra ajudar o pessoal a tirar dúvida, mano, tenho certeza que vai dar bom. E lembrando, pessoal, às vezes a gente é da maromba aqui, às vezes a gente pode ficar com preconceito. Ah, você não vale nada, não sei o quê, o cara é enganador, tá querendo... Gente, isso aqui é pra pessoa leiga. Pessoa que não faz nada. Eu sou do defensor que, cara, quanto mais pessoas você atrai pra musculação, melhor, tá? Então, a pessoa que tá lá, mano, diabético já, pré-diabético, hipertensão, gordura no corpo todo, gordura no fígado, gordura no coração, a porra toda. Fizer uma parada dessa aí, perder 20 quilos aí, cara, 30 quilos, se sentir mais. Daqui a pouco o cara tá vindo aqui, mano, e assistindo o canal do Gorgonoid. Sem dúvida. O cara, igual, por exemplo, teve gente, cara, hater mesmo, tipo aqueles caras chatos, criticou o Cariani, quando ele fez aqueles projetos com o Serjão, com o Danilo Gentili e tal. Ah, é só pelo hype, mano, foda-se. Ele tá atraindo gente nova pra musculação, é bom pra todo mundo. Academia mais cheia, mais pessoas saudáveis, pessoas vivendo melhor. Depois da pandemia aí, o pessoal ficou nítido que as pessoas que treinam, né, e tal, tem uma vida mais saudável, tiveram os menores colaterais. Mano, tem estudo, se eu não me engano, da UFV, tá? Mostrando que as pessoas que são mais ativas fisicamente, que praticam musculação, fazem atividade física, foram as menos impactadas pelas colaterais de quem pegou covid. Então, assim, eu particularmente, cara, igual eu falei, tô vendendo porra nenhuma aqui. Não tem link na descrição, não tem nada, mas eu acho que se você for leigo total, eu acho bacana. Preço tá salgado e tal, eu acho salgado. Porra, Gorgonoide, 99 prata por mês tá salgado, Gorgonoide. Pra isso tudo, pra tu ter treino por um ano, um ano, na verdade, a quantidade de treino é pra 5 anos, né? Musculação pra hipertrofia, musculação pra emagrecimento, 3xFit Wellness, 3xFit Intensity, 3xFit Power. Por 99 reais, mais por grupo de acesso ali, pra tu tirar todas as tuas dúvidas, mais aquela caralhada de coisa que eu mostrei, mais, porra, módulo do médico, mais módulo do nutricionista, mais módulo do psicólogo, porra, Gorgonoide. Mais um curso completo, mais um outro curso ensinando como é que você faz, seu próprio treino, como é que você monta seu próprio treino, mais parada de alongamento, de meditação, de vácuo, de... Porra, Gorgonoide, 99 prata tá caro, porra. Pra tu mesmo, podia ser 10 mil, que 10 mil pra você é troco, né? Tá multimilionário, graças a Deus, que Deus te abençoe, você fica cada vez mais milionário. Torço por você, tu sabe disso. Mas 99 reais, quanto é que vale a saúde da galera? Sabe quanto é que eu paguei de plano de saúde meu e da minha família, meu filho? 2.800 prata esse mês. Vai aumentar agora pra 3 e blau. 90, 90... Vou pedir uma comida daqui a pouco aqui. Eu, minha mulher, meu filho e minha filha. Vai dar 300 prata de iFood, rapaz. Eu não vou pedir acima de 500 pra aquele gordo filha da puta lá, do não sei o que, aquele comunista lá, não roubar minha comida. Porra, meu irmão. 99 reais pra tu ganhar saúde, física, mental, emocional. Tu autoestima lá pra caralho, mudar teu corpo. Tu aprender a fazer tudo direitinho e ter treino o ano inteiro? Porra, tá achando caro? É isso não, porra. Acho que poderia ser mais barato, mas isso não é problema meu. Mas é igual eu falei, se você for pagar 99 reais por mês o ano todo, talvez você se comprometa a fazer, igual eu falei, mano, o negócio é mudar de vida, tá ligado? Qualquer coisa é melhor do que nada. Então, quem veio aqui achando que ia pegar e detonar os caras e tal, não sei o que, mano, eu realmente fui lá pra ver a parada e eu me surpreendi positivamente, pra ser honesto aqui, tá? Então é isso. Se eu tiver decepcionado, vocês que acham que só porque o cara tá vendendo custo eu ia vir aqui xingar o cara, eu sinto... Gurgô, beijo no seu coração, você mora no meu coração, tenho carinho por você. Vamos fazer uma live falando de atividade física, a importância da galera, botar nossas visões conflitantes nisso. Olha aqui, ó. Todo idiota, todo idiota fala sobre o que não sabe. Brigadeiro nem formado em educação física é. Sou formado em educação física. E olha como é que o cara é idiota. Marcos Francisco, obrigado pela sua idiotice, está iluminando a nossa vida aqui no dia de hoje. Marcos Francisco, você não teve nem a preocupação de meter um Google antes de falar merda. Porque se eu tivesse metido um Google, você veria aqui, ó. Marcelo Brigadeiro. Primeira coisa, inscrito. Profissional de educação física. Primeira coisa. Não precisava pesquisar muito, não. Entendeu? Só que o pessoal já tá sabendo. Qual que é a... Como é que você identifica um burro? Fala sobre o que não sabe. Entendeu?